Oi estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar meu material escolar 2022. Esse é um vídeo muito esperado no meu canal, porque eu fiz 2021, fiz 2020, só não fiz 2019 porque eu não entrava muito no meu canal. Mas tudo bem. E gente, eu quero avisar que já é o terceiro vídeo que eu estou com a mesma roupa, assim, que eu estou gravando no mesmo dia, só que vai sair em dias diferentes. Então se você viu que as três vezes, os últimos três vídeos saíram com a mesma roupa, ignorem. Porque assim, aqui é verdade. Não tem essa de ficar trocando de roupa para poder gravar vídeo, não. Porque assim, porque assim sim, está muito calor aqui na minha cidade, inclusive eu não consigo ficar trocando de roupa de 5 em 5 minutos para fazer um vídeo. Inclusive seria mentira se eu ficasse trocando de vídeo, trocando de vídeo, trocando de roupa para fazer um vídeo, sendo que eu não gravei em dias diferentes. Mas tudo bem. Vamos mostrar realidades aqui, né? Está tudo bem. Inclusive a minha realidade tem espinha na testa e uma na sobrancelha e está tudo bem. Não vou passar a base em cima, não vou. Por quê? Porque todo mundo tem espinha, não tem um ser humano. Não, a Larissa Manoela não tem espinha. A genética daquela mulher é ótima, ela não tem uma espinha. Mas eu ainda não sou a Larissa Manoela, então eu tenho espinha. Mas enfim, vou mostrar o meu material escolar para vocês. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e bora para o vídeo. Quero já deixar claro e muito explícito aqui que eu não sou mais aquele tipo de pessoa de ir na Calunga e comprar mil reais de material. Não, não. Porque eu estou no segundo ensino médio, segundo ano do ensino médio. E não vale a pena eu gastar um puta dinheiro em material escolar, sendo que na metade do ano vai sumir metade. Ou eu vou usar nem metade do que eu comprar. Então esse ano eu fui bem irracional mesmo em questão de material. Acho que eu não gastei nem 200 reais direito de material. Acho que eu tive um 100, 150, no máximo estourando. Eu só vou levar a estabilidade esse ano por dois motivos. Um, eu tinha comprado loucura de material escolar alguns anos atrás. E eu acabei restando que ficou um monte. Mas eu sempre não levo tanto também. Tudo bem. Bom, eu vou começar pela bolsa, né? Começar pela bolsa que é a mesma do ano passado. Quem assistiu o vídeo do ano passado vai ver que é a mesma bolsa. Essa daqui. É a bolsa. Ela tem três compartimentos. E teve ano que eu queria a bolsa de cinco compartimentos, gente. Eu não sei pra que eu era assim. Tipo, eu não uso tudo. Tipo, é só caderno e coisa. E tipo, às vezes maquiagem, no caso. Mas enfim, ó. É essa bolsa aqui. E vambora que eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui vai minha garrafinha de água. Vou mostrar primeiro esse bolso grande. Esse primeiro bolso aqui, o que tem aqui. Pasta. Pasta, gente. Se você tá no ensino médio, você não leva pasta. Ou você tá errando na sua filha. Isso aqui ainda deu do ano passado, tá? Tipo, cartãozinho de coisa. Você leva tudo em pasta. Então, esse ano e ano passado eu usei muita pasta. Muita pasta. Continuando no primeiro bolso. A única coisa mais cara do meu material, esse ano, é essa agenda aqui. Que custou, acho que 40 reais, 30 reais isso daqui. Isso daqui. Só que esse ano eu vou estudar de manhã e de tarde. Duas vezes por semana de tarde, se eu não me engano. Porque educação física e matela, tipo, eletivas é de tarde. Então, eu preciso de uma agenda. Porque provavelmente eu não volto pra casa. Minha casa, tipo, a minha escola é na cidade. Minha casa é num bairro afastadaço da escola. É, tipo, acho que 10, 15 ou 20 minutos da minha casa até a escola. Então, eu não posso ir e voltar, tipo, uma hora, duas horas da tarde pra estudar. Então, provavelmente eu vou ficar, tipo, sentada esperando até entrar a minha aula. Então, eu vou ficar com esse caderninho aqui. Exemplo, anotar coisas da escola. Sei lá, tipo, na hora vaga, precisar de alguma coisa dessas. E eu vou mostrar como ele é por dentro. Ele é do Friends. Mas acho lindo o caderninho do Friends. Ai, meu Deus, que susto, meu borboleta. Gente, eu faço mal com inseto. Meu Deus do céu. Borboleta? Meu Deus do céu, não sai daqui? Deu o caderninho pra mim numa cadernada nessa borboleta. Ela tá de zoeira com a minha cara. Ai, meu Deus. Ih, sai daqui. Enfim, continuando mostrando a saga no caderninho de Friends, porque eu não consigo me concentrar. Teve um erro aí. Teve um erro aí. Tem adesivo. Vou deixar aqui pra sempre, porque é muito lindo. E tá tudo bem. Quem gosta de adesivo, tá, gente? Não critico. Aqui tem uma página, que tem um calendáriozinho. E dia das semanas, pra anotar as coisas. Provavelmente vai ser a minha agenda do xingamento. Que eu vou ficar falando muita coisa nesse caderno. Vai ser tipo um diário da escola. Ou eu não vou... Vai ser tipo assim, esse ano eu vou usar muito caderno, eu não vou usar nada. Então eu prefiro usar muito caderno, porque esse caderno custou caro. Tem uma página assim pra fazer ideia do que é e as folhas são normais, gente. Bom, continuando na primeira parte, temos o caderno de 20 matérias. Porque a gata tem 22 matérias. Sim, 22. Que são duas de eletiva... Português, matemática, ciências, blá, 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 blá. Eu não vou ficar mostrando os titulozinhos que eu fiz, porque eu vou fazer um DIY, que é faça você mesmo, dos meus capas de caderno. Então, provavelmente, o DIY ou já saiu, ou vai sair, não sei que vídeo vai ser primeiro. Mas as folhas também são normais desse caderno. Isso que importa, que as folhas são normais. E as repartiçõesinhas eu faço com fita... Fita de glitter. É sobre isso. Meu segundo caderno de 10 matérias. No caso, o total deu 30 matérias. Mas como você usa, tipo, 3, 4 matérias pra cada matéria... 3, 4 matérias pra cada matéria. Provavelmente eu preciso de mais cadernos, né? Eu já também não vou mostrar as capas. Por quê? Porque eu já vou fazer um vídeo de DIY, então não tem sentido eu mostrar isso. Segunda repartição, que é essa, no caso, aqui. Essa daqui. Que é pente... Que creme de cabelo! Gente, para de rir! É porque, assim, eu tenho um problema que o meu cabelo, se ele não tiver bom, eu preciso organizar. Então, tipo, até quando eu tinha cabelo rir, eu levava escova. Então, ia ser impossível eu não levar creme de cabelo na escola. Fone de ouvido e carregador. Fica nessa bolsinha sempre. Ai, mas é a borboleta. Ai, é a borboleta mesmo. Vem aqui, sua vida, não é possível ser indicado. Vem cá, vem aqui! Não, vem aqui! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Meu bem, que medo de bicho! Meu Deus! Essa borboleta encostou em mim, ela encostou em mim! Que surto amado pelo meu vídeo! Tá tudo bem? Tá quase! Vem com a borboleta na minha cara, eu tô gravando ali, ó! E não era nem uma borboleta, era um besouro! Você não tem noção! Gente, continuando, eu tive um leve surto até a minha avó vir aqui no quarto e tive que pausar, porque... Gente, eu vou explicar pra vocês uma coisa aqui que eu acho, talvez, seja uma curiosidade bem importante. Gente, eu tenho pavor, eu arrepio, eu não consigo com bicho, tipo, lagartixa, barata, besouro, borboleta. Borboleta até que não tanto, né? Não era uma borboleta, gente, era um besouro que voa. Eu não sei, na minha cabeça, por mim ter pavor de inseto, eu acho que já bloquei até no meu Instagram, por mim ter pavor de inseto. Tipo, se ele chegar perto de mim, eu começo, sei lá, a passar mal, minha cabeça vê os bichos desse tamanho. Eu tenho muito pavor de lagartixa, muito pavor. De barata, então misericórdia, de besouro, então... Então nesse vídeo, vamos continuar. Também levo a minha necessaire, que é um estojo. É um estojo, mas é tudo bem. O importante é que... É um estojo. Enfim, que aqui tem sabonete líquido de rosto. Tá tudo dando errado nesse vídeo, cara. Sabonete líquido de rosto. E são duas repartições. É uma de sabonete líquido e uma de elastiquinho de cabelo. Porque, sei lá, sabe, cabelo cachado tem que ter essas manhas. Xuxinha. Fio dental é muito importante. Pasta de dente e escova. Por quê, né? A gente precisa manter a base ali, né, gente? Precisa mesmo. Quem não leva escova de dente de pasta na escola tá vendo errado. E perfume. Tem dois sachezinhos de perfume. Tem o seu necessairezinho aqui, porque eu acho que é bem importante. Tipo, toda menina que já vai sair do sétimo ou sexto, se eu não me engane. Que eu acho que já tem 11, 12. Precisa de uma necessairezinha dessa. E, gente, eu vou falar as claras pra vocês. Porque todo mundo precisa ter, tipo, uma necessairezinha dessa. Que, no caso, a minha tem desodorante, né? Que, sei lá, né, gente? Sempre é bom, né? Máscaras. Covid-19 tem várias máscaras aqui. Remédio, tipo, bucopan, que é pra cólica, dor no corpo e etc. E o meu remédio de alergia. E absorvente, né, gente? Que é o básico da vida. Toda mulher não tem mistério, não tem segredo. Bom, agora continuamos. Os estojos, que eu acho que é a parte que vocês mais querem ver, né? É, estojo. Eu vou levar dois esse ano. Eu não vou levar aquele grandão que parece uma mochila dentro da minha mochila. Mas tudo bem. É, dois grandes também. Eu vou mostrar primeiro esse daqui e depois o outro que tem dentro de todos. Essa primeira repartiçãozinha tem corretivo, que é muito importante, né? Todo mundo precisa de corretivo. Fita. Eu vou levar essa prata e essa azul, porque esse ano eu resolvi colocar meu material todo azul e rosa. Porque eu não sei também. Preguiça. Apontador, que já vem com borracha da Faber, que foi uma das únicas coisas que eu comprei esse ano. Tesoura. Apontador separado, porque às vezes tem que emprestar pro coleguinha, né? Post-it. Uma repartição. Eu tenho lápis de cor. Aqui. Duas lapiseiras. Essa caneta aqui me custou um rim, que eu acho bem ridícula, assim, vendedora de canetas. Pra que R$14,00 uma caneta dessa? A Bic, que é o... a vida, né? A gente usa muito na escola, muito. O estojo é isso que está aqui. Esse estojo já é um estojo elaborado, que é um estojo onde tem instabilo e canetas permanentes. Eu vou mostrar pra vocês agora. De caneta ponta fina e instabilo, vai essas cores aqui. Eu não vou levar todas dessa vez, igual eu levava antes. Eu vou levar, deixa eu ver... Vou levar oito, porque eu também não uso todas. Eu preciso... Eu precisava de vinte canetas, porque... Vinte e duas canetas, porque são vinte matérias. Só que eu vou repetir cor. Então, tudo bem. Então, eu tô levando essas cores aqui. Essas canetas que são meu xodó, ninguém encosta nessa caneta, que essa caneta é eu. Aqui. Que é pontas diferentes, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver, eu vou mostrar pra vocês a ponta delas. Essa ponta aqui é a mais grossa que tem. Essa daqui é a mais fina que tem. Essa daqui é a... Estilo estabilo, só que a minha estabilo preto não quer mais pegar. E também como eu uso muito. Essa daqui, se eu não me engano, é 04. E essa daqui... Que é a caneta permanente. Que é pra fazer titulozinho, né, gente? Marca texto, também não vou levar todos. Nunca levo todos. Eu vou levar um rosa, um azul... Azul, né? Verde água, isso aqui. Amarelo, roxo e verde. Última repartição e menor. Produtor solar. Tô levando sabonete líquido e eu preciso levar produtor solar, né? Negocinho de pegar sobrancelha. Gente, isso aqui é tudo pra casa de emergência. Se eu, tipo, precisar sair da escola e ir pra algum lugar. Então, gente, sempre tem que ter, né? Rímel. Delineada de caneta. Bala. É protetor labial, inclusive. Eu acho que eu vou colocar outro protetor labial aqui. Por quê? Porque eu uso muito protetor labial. A buchinha pro corretivo. E blush, né? Que eu uso bastante também. E esse negocinho aqui, que é de... Como chama? Tirar a espinha, né? Comecem as aulas. É isso. Até o próximo vídeo. Falou. Um beijo. E tchau.